Salve rapaziada, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, vídeozão de hoje aqui, eu tô mostrando pra vocês o evento que acabou de sair aqui ó, dia 28 de setembro, que é o FPS 12 Brabo, beleza? Tá explicando um pouquinho o que tem que fazer e a melhor maneira de se fazer ele, então vamos lá sem enrolação, bom, é um evento literalmente de 30 dias, na real é 24 dias tá? E vai funcionar da seguinte forma, você vai ter que jogar o jogo durante 30 minutos todos os dias consecutivos desse evento, mas calma, vou chegar lá pra você fazer isso sem erro, sem desespero, porque eu sei que tem gente que não tem tempo de jogar todo dia e nem sequer gosta de jogar todo dia, então vamos lá, primeira ação dia 1 até dia 24, vocês podem tá pausando o vídeo pra tá lendo aí certinho, não vou ficar falando aqui pra não ficar enrolando vocês E também o link desse evento vai tá aqui no topo da descrição do vídeo, fechou? Então basicamente, no final desse evento, você completando todos os dias jogados, você pode recuperar um item permanente, você vai ter o direito de escolha de um item permanente, que vai ser dual coat ilumia, ticket troca de bolsa, óculos anti-flash e a VIP AK-12 cibernética E aí é onde vocês vão me perguntar qual desses prêmios vale mais a pena, então vamos lá, sem enrolação, AK-12 dual coat descarta isso da tua lista Deixa eu, pô, pochinha, mas AK-12 é VIP, eu não tenho VIP da conta Irmão, você não vai usar essa merda, tá? Ah, mas eu quero deixar na bag X pra mim ter munição de rifle Vai pro caralho, vai pro caralho Esquece essa merda dessa arma, esquece essa merda dessa coat O seu foco vai ser óculos anti-flash, beleza? Por que o óculos anti-flash? Porque daí na Black Friday vai ter geralmente óculos de flash invisível e lente tripla invisível Onde sai muito barato e dá pra você comprar aí bastante dias Porém, qual que é o bando desse evento? Você vai conseguir óculos de flash permanente na sua conta Ou seja, você não vai ficar se preocupando mais com óculos de flash Fora que você aí que também nem sequer tem o óculos de flash Ah, não gosta de jogar modo zumbi e pegar óculos de flash Ah, não gosta de gastar CP com isso Cara, esse evento é pra você, tá? Porque esse daqui vai ser funcional pra qualquer tipo de modo Visando ranqueada, salinhas normais, etc e tal, blá 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 E por que a bolsa de troca? Esse daqui é pra quem joga modo zumbi Porém, não é pra todo mundo do modo zumbi isso daqui Isso daqui geralmente o pessoal do modo zumbi utiliza Quando quer fazer alguma estratégia pra matar o boss mais rápido Ou na ranque de modo zumbi Como assim, pãozinho? Às vezes o cara já tem, tipo, várias, várias armas upadas até o talo Exemplo, o cara já tem, por exemplo Duas a A12 upada no talo top de linha Aí, geralmente, o que esse cara faz? Ele tá lá na bag 1 Bum! Soltou todos os especiais da arma Trocou pra bag 2 E bum! Soltou todos os especiais da arma É isso que geralmente jogadores de modo zumbi faz Se você não é um jogador nato de modo zumbi Se você nem sequer entende desse tipo de estratégia Descarta a bolsa Foca no óculos de flash, tá? Mas vamos supor que a sua conta já é, tipo, zica do baile O caralho é quase tem mil dias já de óculos anti-flash De lente, caralho Essa bolsa aqui Você não tá nem aí Aí sim existe a possibilidade de você pegar a caça cibernética Ou de cagar em andar pra esse evento e nem sequer fazer ele Beleza? Mas pra você pobre, assim como eu Vai no óculos de flash Ou na bolsa aqui de troca do modo zumbi Caso você joga, seja nerd Tenha bastante arma de modo zumbi Pra fazer esse tipo de combinação Que eu expliquei aqui pra vocês E agora eu vou mostrar pra vocês Como vocês vão fazer pra jogar 30 minutos todos os dias Sem errar nenhum, tá? Por mais que você, às vezes, nem sequer tenha tempo de jogar Então, bora lá pra dentro do jogo agora Bom, vamos lá, rapaziada Já tô aqui dentro do jogo Então o que você vai fazer? Vamos lá escolher qualquer servidor aqui Escolher, por exemplo, o lugar na selva aqui O que você vai fazer? Você vai criar uma sala de modo zumbi Aqui no modo exploração mesmo, tá? Não precisa colocar a senha Porque se você jogar qualquer partida com senha Você perde o evento, tá? Não conta Então aqui, tá aqui criadinha a sala Agora o que você vai fazer? Você vai clicar aqui embaixo do tempo E vai trancar essa sala, beleza? Assim que você trancou a sala Você vai simplesmente iniciar a partida Mas vamos lá Já tô aqui dentro da partida E o que você vai fazer? Você vai procurar qualquer item aí da sua casa Que tenha um peso suficiente Pra deixar em cima da tecla Enter Aqui do seu teclado Ou da tecla Esc Eu, por exemplo, estou utilizando aqui Um cadeado, tá? Vocês podem fazer isso também Então agora o que eu vou fazer? Eu vou posicionar o cadeado Em cima da tecla Enter Forçando pra baixo Até começar a piscar Começou a piscar, soltei o cadeado Tô sem as mãos Tá lá piscando Isso daqui vai servir pra quê? Pra você não tomar inatividade Durante a partida O modo, ele tem 38 minutos Ou seja, são 8 minutos Até a mais que o evento tá pedindo E você pode fazer isso daí Todos os dias, tá? Por mais que você às vezes Nem jogue o jogo todos os dias Mas, vamos entrar lá no quesito Que você é um trabalhador brasileiro Acorda 4, 5 da manhã Entra 6 a 7 no serviço O que você vai fazer, meu lindo? Assim que você acordar Você vai ligar o seu computador Você vai sentar sua bundinha aqui Isso aqui não leva 2 minutos pra ser feito E daí você vai fazer Esse esqueminha aqui Que eu acabei de ensinar Durante esse processo Vai ser onde você vai fazer As suas coisas matinais, por exemplo Como? Aí você levanta Você escove o seu dente Você toma o teu banho Você toma o teu cafezinho Pá, lava aquela loucinha ali Cara, quando você for ver Essa meia horinha aqui Já passou Você perde meia hora Assistindo YouTube Você perde meia hora No Facebook Em grupinho de crossfire Você perde meia hora No TikTok Você não pode perder 2 minutos Fazendo esse processo Deixando o computador parado Contando na sala Fazendo evento Durante 24 dias É só parar pra pensar Então É isso, rapaziada Videozinho rapidão Pra vocês Só explicando o evento E dando a minha opinião De qual o melhor item Pra vocês pegarem aí, tá? E é isso Deixa o like Compartilha com algum Amiguinho teu aí Que tá querendo fazer o evento Não sabe como fazer E é isso Acompanha lá na Twitch Live toda semana Show Tamo com a meta De chegar a 6 mil seguidores Lá na Twitch Até o final do ano Tamo junto É nóis E até o próximo Tchau